A primeira missão, que é o ar Jesus, por todo lugar, a luz e a luz. A primeira missão, que é o ar Jesus, por todo lugar, a luz e a luz. A primeira missão, que é o ar Jesus, por todo lugar, a luz e a luz. E andar com Jesus, e andar com Jesus. E andar com Jesus, por todo lugar, a luz e a luz. A primeira missão, que é o ar Jesus, por todo lugar, a luz. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Deus e Pai, nós nos louvamos, 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 bendizemos. Glória, glória, anjos do céu Dando amor do seu amor Vida na terra, homem de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Deus merece o louvor Oremos Deus eterno e Todo-Poderoso A que nos vamos chamar de Pai Dai-nos cada vez mais um coração de filho Para alcançarmos um dia A herança que prometeste Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Através das leituras Deus nos fala de espera, de fé e de confiança E a estas coisas tão difíceis diante da nossa pressa E da correria se tornou nosso dia a dia Ele nos garante o seu olhar Sua proteção e cumprimento das promessas feitas a Abraão Em meio a tantos irmãos afastados de Deus Hoje somos nós, o pequenino rebanho a quem Jesus diz Não tenhais medo Do livro da sabedoria A noite da libertação Fora ter dito a nossos pais Para que sabendo a que juramento tinha dado o crédito Se conservassem os créditos Ela foi esperada por teu povo Como salvação para os justos Como petição para os inimigos Com efeito Aquilo com que por isso nosso adversário Serviu também para glorificar-nos Chamando-nos a ti Os piedosos filhos dos bons Ofereceram sacrifícios secretamente E de comum acordo Fizeram este pacto divino E os santos participariam solitariamente Dos mesmos bens e dos mesmos perigos Isso enquanto entoavam antecipadamente Os cantos dos seus pais Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Feliz o povo que o Senhor Escolheu a sua herança Sua herança Feliz o povo que o Senhor Escolheu a sua herança Sua herança Ó justos alegários do Senhor Aos elfos Aos elfos Fica bem glorificado Feliz o povo que o Senhor Escolheu a sua herança Ó justos alegários do Senhor Aos elfos 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 E a스 pouvoir adorços Aos elfos Aos um Aos elfos Aos noutes Aos away Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Sua herança O Senhor nos esperou, nos ouvimos O que Ele é nosso posto e proteção Sobre nós, Senhor, a nossa graça Na mesma forma que nós nos esperamos Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Sua herança Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Sua herança Sua herança Sua herança Da carta aos hebreus Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera A convicção acerca de realidades que não se vêem Foi a fé que valeu a ser repassado com o testemunho Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra Que deveria receber como herança E partiu sem saber para onde ia Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida Morando em tendas com Isaac e Jacó Os co-herdeiros da mesma promessa Pois esperava a cidade abstençada Que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor Foi pela fé também que Sara Embora estéreo e de já de idade avançada Se tornou capaz de ter filhos Porque considerou e de digno o autor da promessa É por isso também que de um só homem Já marcado pela morte Nasceu a multidão Comparável às estrelas do céu E inumerável como a areia das praias do mar Todos estes morreram na fé Não receberam a realização da promessa Mas puderam ver e saudar de longe E se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra Os que falam assim Demonstram que estão buscando uma pátria E se se lembrassem daquela que deixaram Até teriam tempo de voltar para lá Mas agora eles já desejam uma pátria melhor Isto é, a pátria celeste Por isto, Deus não se envergonha deles Ao seu chamado, o seu Deus Pois preparou mesmo uma cidade para eles Foi pela fé que Abraão, com sua prova Ofereceu Isaac Ele, o depositário da promessa Sacrificava o seu filho único Do qual havia sido dito É em Isaac que uma descendência Refará o teu nome Ele estava convencido De que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos E assim recuperou o filho O que é também um símbolo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia É preciso de te irá E ficar de vertidão Em que dia o Senhor A de ti não sabes não Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Não tenhais medo Pequenino rebanho Pois foi do agrado do Pai Dar a vós o reino Vendei vossos bens e dais logo Fazem bolsas que não estraguem Um tesouro no céu Que não se acabe Ali o ladrão Não chega Nem a graça corrói Porque onde está o vosso coração O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração Que vossos rins Estejam singidos E as lâmpadas acesas Sede como homens Que estão esperando o seu Senhor Voltar de uma festa de casamento Para reabrirem imediatamente a porta Logo que ele chegar e bater Felizes os empregados Que o Senhor encontrar acordados Quando chegar Em verdade eu vos digo Ele mesmo vai singir-se Fazendo sentar-se à mesa Passando E os servirá E caso ele chegue A meia-noite Ou às três da madrugada Felizes serão Se assim os encontrar Mas ficais certos Se o dono da casa Soubesse a hora Em que o ladrão iria chegar Não deixaria Que arrombasse a sua casa Vós também Ficai preparados Porque o Filho do homem Vai chegar na hora Em que menos o esperares Então Pedro disse Senhor Tu contas esta parábola Para nós Ou para todos E o Senhor respondeu Quem é o administrador Fiel e prudente Que o Senhor vai pôr à frente Do pessoal de sua casa Para dar comida A todos na hora certa Feliz o empregado Que o patrão Ao chegar Encontrar Agindo assim Em verdade Eu vos digo O Senhor Reconfiará A administração De todos os seus bens Porém Se aquele empregado Pensar Meu patrão Está demorando E começar A espancar Os criados E as criadas E a morrer A beber E a embriagar-se O Senhor De aquele empregado Chegará num dia Inesperado E numa hora Imprevista Ele O partirá Ao meio E o fará Participar Do destino Dos infiéis Aquele empregado Que conhecendo A vontade Do Senhor Nada Preparou Nem agiu Conforme a sua vontade Será chicoteado Muitas vezes Porém O empregado Que não conhecia Essa vontade E fez coisas Que merecem Castigo Será chicoteado Outras vezes A quem muito Foi dado Muito Será pedido E a quem Muito Foi confiado Muito Será Exigido Palavra Da salvação Glória A Glória A Glória A A Glória A A Glória A Glória A Glória A Glória Pelas palavras Do Santo Evangelho Sejam Perdoadas Os nossos Pecados Amém Temos Sentado Em mãos Querido Padre João Obrigado Por convite Por poder estar Aqui Hoje Presidindo Essa E eu dou Graças A Deus Por permitir Estar Aqui Com o Senhor Justamente No dia Dos pais Tenho Meu pai Tenho Meu Vô Considero Como pai Me ajudou Muito Na minha Formação Como Pessoa E tenho Padre João Como meu Pai Na fé Meu pai Espiritual Que me acompanhou Durante todo o tempo No seminário Que me acolheu Na sua casa No seminário Cristã E que sempre esteve Muito perto Muito presente Na minha Educação Parabéns Pelo dia Dos pais E um filho Queridos Irmãos A liturgia De hoje Este No décimo Domingo Do tempo Em comum É uma liturgia Que toca Muito A realidade Da nossa vida No entanto Ela nos Traz Uma reflexão Que nem Sempre Nós queremos Pensar Que é A seca Daquilo Que nos Espera Daquelas Realidades Futuras Pelas quais Pela fé Nós já vivemos No dia a dia De nossa vida Pensar As realidades Futuras Pensar O que será Nossa vida Depois desta vida Nem sempre é fácil Porque nós temos Dificuldades De pensar Que um dia Esta vida Terá fé Por isso Ninguém Nunca Disse Para você Eu digo Agora Toda franqueza Você Vai morrer Vai morrer Aí alguém Fazendo Mas padre No dia De festa Falar Que nós Vamos morrer É justamente Isso Porque Só tem sentido Celebrar a festa Só tem sentido Ser igreja Só tem sentido Viver Pela fé Os mistérios De Deus Se os nossos Olhos Estão Voltados Para Jerusalém No alto Se a nossa Vida Se encaminha Para o céu Por isso Nós cristãos Não devemos Temer a morte Porque a morte Não é o fim Mas a morte É o início Da vida Para a qual Nós somos criados Não devemos Olhar a morte Como inimiga Mas olhar a morte Como São Francisco A olhava A percebia Como irmã Como uma realidade Na qual Me abre Para o céu Estar com o Senhor Viver no Senhor Poder experimentar Aquilo que nós Pela fé Experimentamos Experimentamos de modo Velado De modo Escondido No véu Do sacramento Poder estar Face a face Diante do trono Do cordeiro Olhando o Senhor Tal como ele é Ouvindo de suas Bocas Venha o bendito De meu Pai Sentem Tomem lugar Na mesa Que eu vos preparei A mesa A mesa que o Senhor Nos preparou Não é esta Esta é Prefiguração Esta Nos prepara Para a mesa Definitiva Aqui Contemplamos O Senhor Escondido Sobre o véu Do sacramento Lá na Jerusalém Do alto No céu Contemplaremos Face a face O Senhor Por isso Precisamos Viver Pela fé Carta aos Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 A segunda leitura De hoje A fé É um modo De já Construir O que ainda Se espera É poder Já Viver Hoje Aquelas Realidades Futuras O céu Não é amanhã A vida eterna Não é amanhã A minha conversão Não é amanhã Eu vou aproveitar a vida Vou curtir bastante Tenho tempo De sobra E depois Eu resolvo Eu penso Na minha conversão Porque Deus É misericordioso E Ele vai me acolher É verdade Deus é misericordioso E vai nos acolher Se nos arrependermos Mas cuidado Porque talvez O amanhã Não chegue para nós Não chegue para você Nós não sabemos Nem o dia Nem a hora Em que o Senhor Vai voltar Não sabemos O dia Em que o Senhor Vai nos chamar Pelo nome Mas devemos Estar preparados Na fé Esperando Estas realidades Estruturas Estruturas Que estão para acontecer Convintos Daquilo que não se vê Mas se experimenta Por isso que a fé Não pode ser comprovada Simplesmente Pela razão humana Quem quer viver Quem quer viver e descobrir a fé De forma racional De forma lógica Com uma certeza matemática Se frustra Fica doido É entrada na neurose Porque a fé Embora ela tenha Dimensão racional A fé Antes de tudo Experiência É antes de tudo Convicção Eu não vejo Eu não Eu não percebo A minha Inteligência Às vezes Não capta Aquilo que Deveria ser O objeto da fé De forma Visível Mas eu sei Que está ali Eu estou Convito De que está ali Que o Senhor Está ali Como eu não vejo A energia elétrica Mas eu sei Que existe Uma corrente elétrica Que passa E que traz a luz E que faz o som funcionar Como eu não vejo O ar Como eu não Eu não consigo Segurar O ar Mas eu sinto Eu experimento Eu sinto A brisa Batendo Em nós Eu sinto O ar Que eu respiro Uma realidade Que não se vê Mas se experimenta A fé Muitas vezes É isso Irmãos Não é uma realidade Que nós podemos Muitas vezes Tocar com as nossas mãos Não é uma realidade Que nós podemos Captar Por toda a nossa Inteligência Mas é uma realidade Antes de tudo Para ser Vivida Para ser Experimentada Por isso Não existe Fé Sem experiência Por isso Que a experiência Da fé Se dá Na comunidade Não existe Experiência Da fé Fora da comunidade Eu vou Rezar para Deus Na minha casa Eu entro No meu quarto Me tranto No meu quarto Rezo com Deus Me confesso Com Deus Deus Preciso me confessar Com o Padre E quando der Eu vou Na missa Não Nós não somos Uma ilha Não vivemos Isolados Não vivemos Cada um No seu mundinho Na sua vida No seu egoísmo Vivemos Em comunidade E é a comunidade Que fortalece Essa minha fé E me abre Para a realidade De Deus Que muitas vezes Eu não consigo captar Eu não consigo entender Eu não consigo Vir Sentir Essa presença De Deus Mas eu sei Que o Senhor Está Nos acontecimentos Na palavra Proclamada No irmão No testemunho Do irmão Na experiência De fé Do outro Que as vezes Em meio a dor E sofrimento Está amando E adorando O Senhor É nessas situações Do dia a dia Que eu experimento Deus Que eu vivo A experiência De Deus Por isso O Senhor Nos diz Em comunidade Ficai preparados Vigiai Ficai preparados Porque o Senhor Voltará Como Um patrão Que sai E chega Numa hora Inesperada Ficai preparados Pronto Para abrir a porta Assim que o Senhor Chegar Não sabemos Irmãos O dia em que o Senhor Voltará Sabemos que o Senhor Veio uma primeira vez Revestida a carne Nascido no seio De Maria Santíssima Em Belém Na Judéia Sabemos que o Senhor Voltará uma segunda vez Na glória Mas não sabemos Quanto isto Vai acontecer Por isso Cada dia Devemos viver Preparados Para este encontro Definitivo Com o Senhor Fazer Bolsas Que não se estragam Um tesouro No céu Que não se acabe Ali Um ladrão Não chega Nem a traça Corrói Porque onde está O teu tesouro Aí estará também O teu coração Que palavra Irmãos Fazer em bolsas Que não se estragam Fazer em bolsas Que não se corrói Qual o grande problema Do mundo de hoje Da sociedade De hoje Nós vivemos Freneticamente Embalados Pelo que possuímos E queremos A todo tempo Como no domingo passado Construir Celeiros Para nós Para guardarmos Os bens Por que? O mundo de hoje A sociedade De hoje Nos impõe Muitas vezes Como uma verdade Que nós temos Que engolir a seco De que a nossa felicidade Está nos bens Está nas coisas Eu sou feliz Na medida Em que eu possuo Eu sou feliz Na medida Em que eu tenho Uma televisão Que leve Fininha Ultra fina Na minha casa Eu sou feliz Na medida Em que eu tenho A geladeira Os foguetes E o microondas Prateado Branco Não me faz feliz Tem que ser Prateado Eu sou feliz Não com dois pares De sapato Mas eu tenho Que ter a passarela Inteira Na minha casa Eu sou feliz Não com uma bolsa Mas eu tenho Que ter uma Para cada roupa Que eu uso Eu sou feliz Na medida Em que eu uso Uma roupa de marca Não basta Uma camiseta Tem que ter Tem que ter um jacarezinho Tem que ter Uma flor de lis Né Porque aí está A minha felicidade Ah lógico Usar uma tudalina Isso sim Me faz feliz Tonto Se perde Se perde Nas coisas Do mundo Buscando a felicidade Onde não está Onde a felicidade Não está Fazendo bolsas Que se estragam E assim O que a gente Percebe Eu atendo Inúmeras pessoas Que são Gerentes De multinacionais Que tem Empresas Que tem Muito dinheiro Mas são Infelizes São Infelizes Gasta Dinheiro A própria direita Com terapeutas Com psicólogos Com psicanálise Porque ele não consegue Encontrar A felicidade De sua vida Não consegue Dizem Padre Eu tenho tudo Eu posso fazer O que eu quero Viajar a hora Que eu quero Comprar o que eu quero Mas eu não sou feliz Eu não sou feliz Eu não tenho Meu filho A minha filha Não conversa comigo A minha esposa Já faz tempo Que nós não temos Uma relação De amor Tudo é muito Vazio Não tenho Amigos Os que se aproximam De mim Se aproximam Por interesse Sou infeliz E é verdade Irmãos Quando colocamos A nossa vida Nos bens Quando queremos Construir Bolsas Para guardar Somos infelizes E não vivemos E não vivemos Hoje celebramos O dia dos pais Quantos pais Vivem a loucura Do mundo Do mundo moderno De hoje De trabalhar Em um Dois Três Empregos Turma Atrás De turno Dois E trinta e seis Horas Trabalhando Direto Na ilusão De querer Construir De deixar De deixar Alguma coisa Para os filhos Isso é bom É ótimo E tem que fazer Mas quanto os pais Não percebem Que ao invés De estar construindo Um tesouro Está acabando A própria destruição Da sua família Porque enquanto Trabalha Não tem a presença Do pai Não vê o filho Crescer Não está em casa Acompanhando A filha familiar Vive numa loucura Trabalhando E você trabalha 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 Turma Após Turma Dois Três Empregos Para deixar Herança Enquanto você Fica velho Te botam no asilo Te botam no asilo Ah padre Mas comigo Não vai acontecer isso Eu eduquei bem Os meus filhos Eu dei A verdade Para os meus filhos Não vai acontecer Vai no asilo E pergunta Para quem está lá Se também não deu Uma boa educação É verdade irmãos O mundo de hoje Nos leva A esta A ganância A esta ganância De ter Que possuir As coisas Nos iludindo Que a felicidade Do homem Está nos bens Quantos pais E talvez aqui em Louveira Seja bem isso Quantos pais Construíram A sua casa A sua família Construíram empresas E os filhos Tomaram a empresa E o que aconteceu? Derrubou a empresa Vendeu Chegou uma multinacional Injetou dinheiro A ilusão Dos cifrões Dos vários erros Acabou tudo E estão hoje Na miséria Quantas famílias Quantas empresas Que terminam Por conta da ganância Por quê? Porque nós Fizeram O Senhor A sua herança O salmo Que nós cantamos Hoje Deliz o povo Que o Senhor Escolheu Escolheu Por sua herança A verdadeira A verdadeira herança Irmãos Que nós temos E que dá alegria E que traz alegria A nossa vida A nossa vida O nosso coração É ter o Senhor É ter o Senhor Você pai A melhor herança Que você pode deixar Para o seu filho É uma vida de fé É um testemunho vivo Da experiência Do amor de Cristo Na tua vida É um testemunho vivo De que Deus vale a pena De que é bom ser cristão De que vale a pena Estar na igreja De que tem que rezar Que vale a pena O testemunho do perdão Da reconciliação Essa é a grande herança Que nós Podemos deixar O Senhor Seja a nossa herança Essa é a melhor aplicação Que nós podemos fazer Porque Aplicando no Senhor Colocando o Senhor Como herança Não haverá oscilação Não haverá picos de queda Como na bolsa de valores E você não correrá O risco de perder Não perde Quem se arrisca em Deus Quem coloca o Senhor Como sua herança Quem constrói o Senhor Como seu tesouro Esse está sempre em alta Esse está sempre em vantagem Este não falta nada É promessa de Jesus Buscar o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais Vos será dado Em acresce Não são as coisas Irmãos Não são os prazeres Neste mundo Não são os bens Não é aquilo Que nós podemos ter Não é a nossa Condição social Que nos faz felizes O que nos faz feliz É pertencer ao Senhor É deixar o Senhor Ser o Deus Da nossa vida É viver Enraizado em Cristo É ter uma vida De serviço Dedicação Ao Senhor O que nos faz feliz É estar na presença Do Senhor E isso nos basta É o que Santa Teresa Dizia Só Deus basta Só Deus permanece Tudo passa Só Deus fica Só Deus basta Quando nós temos Quando nós temos essa convicção Irmãos O resto É resto Não nos importa nada Se temos Bendito seja Deus Porque Deus quer que também Nós vivamos felizes Quer que nós vivamos bem Com as coisas Com as obras Da criação Mas se não temos Bendito seja Deus Também Porque a minha alegria Está em fazer A vontade de Deus Que nós sejamos Irmãos Um povo Que tem o Senhor Por nossa herança Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra Que todas as coisas Existem e exigem Creio em nosso Senhor Jesus Cristo Filho e gente de Deus Nascido Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro Gerado Não criado Consistencial Amém Que todas as coisas Foram feitas E por nós Homens E para nossa salvação Cresceu dos céus E se encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria Que se fez homem Também por nós Foi crucificado Sobre pontos pilatos Padeceu e foi sepulado Ressuscitou O terceiro dia Conforme as escrituras Que subiu aos céus Onde está sentado A direita do Pai Que de novo Pai divina Sua glória Pra educar Os filhos dos mortos E o seu reino Não terá fim Criei no Espírito Santo Senhor Que dá a vida Que você Que o Pai E o Filho E como o Pai E o Filho É adorado E doificado Ele que falou Teus profetas Criei na igreja Uma santa Católica E apostólica Professem Só o batismo A redenção Dos pecados E espera A restrição Dos mortos E a vida Do mundo Que há de vir Amém Podemos sentar Irmãos Nós vamos agora Fazer a investidura Das novas Cristiárias Dos novos Comissérios Para a comunidade Católica Querem aproximar-se Os que serão Investidos Salmistas José Famaques dos Santos País Gabriela de Souza Almeida Israel Feliciano Barbosa E Osani de Souza Alves Virai do Senhor Confirmar em seu propósito Com a vossa bênção Paterna Estes nossos Filhos e filhas Que anseiam Por entregar-se Ao serviço Da igreja Para que se esforcem Por zelar E amar as coisas Sagradas E servirem Alegremente A sua igreja Tornando-se A exemplo Do rei Davi Aquele Que vive As alegrias Do campo E do louvor Ao Deus Vive Verdade Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Divino recado, abenço no coração E cheio deste mundo as promessas E fumei depressa por a tua mão Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada, meu guia, meu espírito O grito que vem do teu corpo Descorto de novo, chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada, meu guia, meu espírito O grito que vem do teu corpo Descorto de novo, chamando por mim Os anos passaram de cheiro Me fiz um dobreiro Dobreiro de paz e amor Os mares do mundo na terra E as redes de pé Tornhei-me que pesado Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada, meu guia, meu espírito O grito que vem do teu corpo Descorto de novo, chamando por mim Queiram aproximar-se os que vão ser instituídos no Ministério de Ostiar Adão Giza Alves Jesus Cabral Maria Clarice de Freitas Sons Maria Elisete Pagotto Silva Ed Maria Caval de Chicalhones Ida Alice Montelardo Leão Ivone Vieira Gomes Lídia Inês Verar Lúdiz Chiqueto Neck Maria José da Rosa Lúcia Pereira de Oliveira Ferreira Rosa Pereira Salles Maria Aparecida Marançato Solange Aparecida Sanches Ara Sônia Regina Regorão da Silva Sônia Regina Regorão da Silva Lourimar Falavinha Pires Parra Maria Valdeires Berne Lavignate Rosângela de Almeida Matos Benveniu Elvira de França Conceição Aparecida Bigardi Agora da Comunidade São José Aparecida Lourenson Maria de Fátima Calisto Maria de Fátima Calisto Inês Souza Lourenson Maria Helena de Oliveira Silva Valdineia Sul Zélia Danilo de Alves Zélia Danilo de Alves Maria de Fátima Calisto Inês Souza Lourenson Caras filhas, tenham sido escolhidas para o ministério de Astiárias hoje nos é confiada a missão de auxiliar a cultura da igreja designada de modo especial para este ministério esforçai-nos para bem desempenhar essa função assim é bom e grave que participando do mesmo pão com nossos irmãos e irmãs em comunidade formais com ele um só corpo servir portanto com sincero amor ao corpo místico de Cristo que é o povo de Deus e procedei de acordo com o mandamento que o Senhor deu aos apóstolos na última ceia amai-nos uns aos outros como eu vos amei manifestai pelas nossas vidas Jesus Cristo nosso Salvador e temos todos de pé em mãos e volhemos para que o Senhor abençoe estas servas escolhidas para o ministério de hostiares ó Deus, fonte de toda luz e bondade que enviaste o vosso filho de gênero, o verbo da vida para revelar a humanidade e o ministério do vosso amor abençoai estas nossas irmãs escolhidas para o ministério de hostiares concedei que dentro deste ministério possam elevar a dignidade do Cristo ressuscitado a todos os irmãos por Cristo nosso Senhor amém ó Deus, bendito que constituístes o vosso filho de gênero e o subeterno sacerdote do novo testamento e escolhestes estas senhores leitas para pastoral das hostiárias dos vossos ministérios concedei que estas vestes reservadas pela vossa bênção para as sagradas celebrações sejam usadas com reverência por elas e por elas dignificadas com uma vida santa por Cristo nosso Senhor amém 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 É difícil agora me vencer e dar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu venci muitas vezes calar e não dar-me resposta Eu pensei na rua, escondei-me de longe de Ti Mas com a força venceu e afinal eu sempre existi É difícil agora me vencer e dar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Cheio de fé e confiança Elevemos ao Senhor nossos pedidos, nossas preces Rezando hoje de modo particular A todos os pais, quer vivos, quer falecidos Pelo povo santo de Deus Para que a semelhança Para que a semelhança da Virgem sempre fiel Dê testemunho da fé no meio do mundo Oremos por intercessão Oremos por intercessão de Maria Pai do Senhor, coração novo Pelos nossos pastores Para que imitando a Virgem de Nazaré Anuncie a boa nova aos que são pobres Oremos por intercessão de Maria Pai do Senhor, coração novo Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos Para que sejam um sinal vivo Como a Virgem Maria Da solicitude de Cristo Pelos humildes Oremos por intercessão de Maria Pai do Senhor, coração novo Pelos pais e mães de toda a terra Para que a luz das aflições da Virgem Maria Aprendam a pôr a confiança só em Deus Oremos por intercessão de Maria Pai do Senhor, coração novo Pelos cristãos que duvidam e vacilam Para que se entreguem a Deus Como a Virgem Maria Que acreditou no cumprimento das promessas do Senhor Oremos por intercessão de Maria Pai do Senhor, coração novo E todos nós aqui presentes em Assembleia Para que, encontrando a Santa Maria A esperança nossa Recebamos o dom de perseverar até o fim Oremos por intercessão de Maria Pai do Senhor, coração novo Por todos aqueles que prestam serviço Aqui no altar, durante as Santas Missas Que o Espírito Santo acerta em cada um O bom propósito de servo de Deus Em especial, pelos que se investigam hoje Em servir a Deus e a Igreja Longe dos olhares dos irmãos Dos primeiros lugares Mais perto do olhar do Senhor Que tudo vê e cuida De quem lemos por eu Oremos por intercessão de Maria Pai do Senhor, coração novo Acolhei ao Pai de bondade Os pedidos que nos apresentamos nesta noite Isso nós nos pedimos pela intercessão de Maria Santíssima A Senhora tem os homens Isso também nos pedimos por Jesus Cristo Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Coração é a semente que vai germinar nesse amor Não deixa o teu povo esperar em vão O mundo, Senhor, de rancor, onde reina o perdão Maria, Madre, aleluia, escuta do povo clamor De teu coração sempre aberto, nos pade Jesus, o Seventor Contigo a esperança da paz por mim Os passos do povo que fez caminhar nesse chão Maria, tu és a alegria, nos pobres, sem trozes, sem pês Plantaste confiança na gente, mostrando o teu ponto de ser Agora precede o nascer no sol E vem trazer luz e calor Pra semente voltar Maria, tu és a hora Jesus é o sol e o calor Que o meu coração é a semente que vai germinar nesse amor Não deixa o teu povo esperar em vão O mundo, Senhor, de rancor, onde reina o perdão Maria, amém, aleluia, escuta do povo clamor De teu coração sempre aberto, nos pade Jesus, o Seventor Contigo a esperança da paz por mim Os passos do povo que fez caminhar nesse chão Maria, tu és a hora Maria, tu és a alegria, nos pobres, sem trozes, sem pês Cantaste confiança na gente, mostrando o teu ponto de ser Agora precede o nascer no sol E vem trazer luz e calor Pra semente brotar Maria, tu és a hora Jesus é o sol e calor Jesus é o sol e o calor E o teu coração é a semente que vai germinar nesse amor Pra irmãos e irmãs, pra que este nosso sacrifício do altar Seja aceito por Deus, Pai, poderoso Que seja nosso Senhor Que seja nosso Senhor Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus, adorei com misericórdia os dons que concedestes a vossa igreja E que agora ela vos oferece Transformai-os por vosso poder Em sacramento de salvação Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever Salvação O Senhor Verdadeiro Morrendo, destruiu nossa morte Ressuscitando, restaurou nossa vida Por ele os anjos celebram a vossa grandeza Os santos proclamam a vossa glória Concedemos também a nós Associarmos a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo Santo, santo é o Senhor Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu e a terra Contando a vossa glória Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Nosso Deus A verdade é vossa edição ao Deus do Universo Santo do t交içoso Jesus Cristo vós O Senhor é o Senhor O Senhor, santo isso E pela força do Espírito Santo Dias viu e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que nos oferecem toda parte do nascer ao todo o sol, um sacrifício perfeito, por isso nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, as únicas que formem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério, santificai a nossa oferenda, ó Senhor, na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão em Suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a Seus discípulos dizendo, comai, todos e comem, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ser, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente, e o deu a Seus discípulos dizendo, comai, todos e comem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, anunciando o Senhor da Vossa Morte, e proclamando a Vossa Resiluição, e em Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, na memória do Vosso Filho, da Sua paixão que nos salva, da Sua gloriosa ressurreição, e da Sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a Sua nova vida, nós nos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhe com bondade a oferenda da Vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do Vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Ele passa de nós a oferenda perfeita para alcançar-nos a Vida de Neve, os Vossos Santos, a Virgem Maria, a Mãe de Deus e São José, os Santos Apóstolos e Mães, hoje Santa Clara, e todos os Santos que não cessam de interceder por nós a Vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos explicamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o Vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Vicente, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastas. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja. Apenas prece da Vossa família que está aqui na Vossa presença, reunindo-nos, Pai de misericórdia, todos os Vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Vem, caia-nos, ó Pai, dos Vossos filhos. Aclarei com bondade no Vosso bem os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembrar os pais falecidos. A todos que morreram na Vossa Igreja, unidos a Ele, esperamos também nós, saciamos eternamente da Vossa glória, por Cristo, o Senhor nosso. A todos saciar com Vossa glória. A igreja é o Brasil. tudo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda onda e toda glória, agora e para sempre. Amém Isso mesmo, amém Muito bem assim seja Amém Pedentes a palavra de Salvador informados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em liberação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males O Pai que é hoje a nossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres de pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivem a esperança Aguardamos a vida do Cristo O Salvador Vossa é o mesmo O Senhor Jesus Cristo Dizete aos nossos apóstolos Eu nos deixo a paz Eu nos dou a minha paz Não olhe em Senhor os nossos pecados Mas afeta-me a vossa igreja Dai recebido o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como o Pai Espírito Santo Amém A paz do Senhor E seja sempre convosco Com a voz de Cristo Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz Trai-nos a 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 paz Amém. 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 Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Tevemos juntos com alegria a oração a Nossa Senhora e os homens. Trazemos nossos corações, todos os pedidos, preces e intenções para esta semana que sim, Senhor. Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Vossa Enflamada de amor, o graça com o vosso divino Filho de Jesus, o mistério da reedição, e recebeste de seus vales o doloroso trânsito do papai, a missão augusta dos grandes homens, protegei, menina, e deixe os nossos filhos, reabraídos pela vossa maternal vontade, se consagram ao vosso amor e serviço, e sempre altamente, nos procurando. Amém. 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 São hoje pedidos Que nós possamos sorrir Que ao Teu Filho servimos Queremos também Te servir Que ao Teu Filho servimos Queremos também Te servir Maria, Doutora Maria Maria, Mãe Nossa e Mãe de Deus Ó Mãe de todos os homens Protege os filhos Teus Ó Mãe de todos os homens Protege os filhos Teus Três vivas e dentes fortes Viva o Papa Francisco! Viva! Viva Maria Santíssima! Mãe de todos os homens! Viva Jesus Cristo! Viva! Animados com esta celebração Fortalecidos com o pão eucarístico e o pão da palavra Tomemos nossa semana com um novo olhar A nossa boca aprende a segurar as palavras que ofendem a Deus E ao nosso próximo E ao nosso próximo Vigiemos Avisos Avisos Viva! 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 E a primeira etapa Que o bolo Que o bolo abençoado ontem Sobraram 45 pedaços Serão vendidos Serão vendidos ao final da missa Agradecimentos Agradecimentos Aos apólicos Aos apólicos Aos ministros Aos cerimonialistas Agora as hostiárias também Que hoje foram investidas Que colocando o seu trabalho à disposição da igreja e da comunidade Torna a celebração mais bela E mais digna de quem a celebramos Que é o próprio Jesus Cristo Damos graças a Deus pelos meios de comunicação Hoje de maneira especial Pelo pessoal da internet Que acompanha conosco essa santa celebração E leva a palavra de Deus Aqueles que estão em casa Aqueles que não podem estar aqui conosco E também para aqueles que cobrem Então aqueles que podem Se sintam animados e convidados A virem participar nas próximas missas conosco E também damos graças a Deus Pela presença do Padre Leandro aqui conosco É sempre muito bom recebê-lo aqui Padre Leandro E damos graças pela sua vocação Pelo ser aceitar o convite do Padre João Damos graças pelo carinho E pela gratidão que o Senhor demonstra ter por ele A gratidão é bom daqueles filhos E se a gratidão vem através de um homem Imagina a gratidão do Senhor dele por Deus Que lhe deu a vida Então a Jornada Mundial da Juventude Trouxe de novo as lembranças do Espírito Franciscano Nós temos o privilégio de ter aqui O carisma franciscano através das irmãs da penitência Que são representadas aqui pela irmã Helena Irmã Deodimar, Irmã Naíra e Irmã Regélia O Espírito Franciscano permanece e anda por nós Alguns anos Então o que é esse Espírito Franciscano? Essa ideia de São Francisco De reconhecer o Cristo frangelado Nos mais pobres e nos mais humildes Que continuam sendo aceitados por nós hoje Como o Senhor bem lembrou na uniria Pela nossa ganância Pela nossa falta de caridade Pela nossa falta de sensibilidade Na pessoa e na graça de Santa Clara Que também é uma seguidora A primeira seguidora de Espíritos Que ela clareie os seus caminhos de padre Que ela traga na sua ideia No seu coração As melhores formas de levar o seu povo Aqueles confiados, inclusive nós Para Jesus Cristo Então que Jesus o abençoe Nossa Senhora o acolha E a gente sempre escuta dizer Assim, às vezes as pessoas Naqueles momentos mais difíceis Perdi o chão Nesses momentos Que o Senhor Infelizmente passar por isso Ou que o Senhor estiver à frente de alguém Dizendo essa frase O Senhor é de dizer Segure na mão de Maria Falta o chão Mas não falta a mão de Maria Para acolher A oração Ave Maria e meus irmãos São a nossa acolhida E a nossa espera Para a sua próxima volta Amém Obrigada Aproveitando que o Senhor está aqui Não podemos perder a chance De também celebrar o dia dos pais Então os meus irmãos Sentem-se por favor um pouquinho Para a leitura de um texto Em homenagem aos pais Esperando também O que é o papa de nós Alguém vai ser diferente Sou pai de família sempre Recebi de meus pais África Sou grato por isso É um tesouro de valor existencial Por isso, Senhor, não tem preço Nos momentos de alegria, a fé me incentiva a dar graças Nos momentos de dúvida, a não perder Nas horas de indecisão, a confiar Nos dias tristes, consola minha dor com a alcomada de nós E hoje, o compromisso de transmitir a fé é meu Sou pai de família, Senhor Concedei-me a graça de transmitir a fé a meus filhos e filhas Concedei-me a coragem de testemunhar a fé nos questionamentos Quando modas e ideologias a querem roubar de minha casa Tornai-me forte, convite, firme É assim que vigiarei minha fé Dialogarei com meus filhos e filhas sobre nossa fé Mas prometo que neles plantarei a semente da fé E a regarei com a mão Pois na fé coloquei meu coração Amém Pai, preste a atenção no que eu me di Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas no rosto Por que, papai, que você chora tão sozinho E contá-lo é um papaizinho O que me causa deslumos Seu mundo desculpado E você está cansado Meu pobre quer falar Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Do que é que está chorando Vejo o canto estonho desse Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu para me criar Agora vou lhe cuidar Esta é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho, meu papai Pensarei sempre a seu lado Não me deixarei jamais Eu sou seu sangue Do seu sangue da paz e não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu papai Você sofreu com a tua era minha Não me sai mais da lembrança Seus caríços e seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo os meus caminhos E você ficou bem Mas estou sempre a seu lado Eu tome paz, seus passos, seus passos longos silenciar Seus cabelos danquear Seu olhar escurecer A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo, meu pai Não tenha medo, meu pai Me cuida de você Só eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Sai daqui, não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu guia Eu sou seus pães Sou sua luz e seus braços Sou seu filho abençoado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus pães Sou seus avãos e seus braços Sou seu filho abençoado Aplausos 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 Parabéns Agora nós teremos a encenação Do dia de hoje de Santa Clara E seguiu Francisco Então vamos ouvir a mensagem Franciscana Vai, oh vai, minha filha Oi, me desisto, adorado Vai, oh vai, meu irmão Vê esse mundo de vozes Vem, minha filha Vem, minha filha Vem, qual as meninas Que eu queria nascido Será que Francisco E nem tem de ser E tão de repente Eu tinha dinheiro Seia feliz E com as meninas Que havia aqui Mas foi Jesus Cristo Quem me cativou Pra mim fundamentalmente O caminho mostrou Era a torrida De paz e maior Meu pai era forte Não me encheiou Será que essa vida Não era o que eu E tão de repente Que Deus te escondeu Mãe, oh mãe Se vira De paz e maior Que Deus te escondeu E com as meninas Oh, me desisto Por favor Pra você Vai, oh vai, minha filha Porque neste mundo Me desisto Por que Deus te escondeu Eu é bonita Viva-se maior Mas eu tinha sonho De algo melhor Será que essa vida De ver e moer Um dia por fim Eu por ti fui viver Vejaste o dinheiro Que mantém-me Doce de tempo Estreio de azar Será que essa vida De ver e moer Tão jovem, tão bela Tão baixa de tempo Eu cheio de dinheiro Tranquila e feliz E fui me trancar No mosteiro de aziz Deixei o que eu tinha Passei a viver Que a vida tem mais Que a mania de ter Clara Clara Oh Clara Eu posso entender Por que deste mundo Que foste esconder O Senhor esteja convosco Ele está no meio O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Ele está no meio Amém Seja vos dado Amém Amém Eu sempre vos acompanho Graças a Deus Amém 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 Obrigado.